Ó, vou tentar de novo Agora tá sem bateria Tá foda, mano Nem no tranco não tá pegando, rapaziada Não sei o que tá acontecendo não com a motinha, mano Tentar desenrolar pra ver, mano Tenho certeza que entrou água ali, mano Porque ficou na show esses dias Esqueci de cobrir ela Mal neurose Tá bom, já já tá nas pistas Se ela não tiver cair nos pingos, né, Totó? Ó, cês sabem, né? Entrou na chapa direito, né, meus parceiros? Já vou deixar o vidinho pra vocês aí, ó Só na queibada Só papar, meus parceiros Tá ligado, fio, vambora Tá aqui na longe agora Viu, só, já tá sentindo tanto Meu Deus do céu Aquele desacato, né, Totó? Aí, a melhor parte é essa aqui, ó Um é mecânico E o outro é o quê? Aí nunca mais anda, hein? Ó, ó, ó Picota de safado Gordão do caralho Que vem novidade por aí, hein? Tive o sininho E aí, atentado? O que que cê acha, irmão? O que que cê acha, irmão? Não, tem um presentinho aí, mano Como demais E aí, Pereira O que que cê tem a falar aí, irmão? Ai, caralho Agora engatamos aqui, ó A montadinha Levar ela ali pra fazer umas paradinhas Também vou levar a XJ pra fazer umas paradas Agora com a carretinha, meus irmãos O bagulho salva, velho, família Vai pro reto É bom que uns lugares que você se arrisca aí De moto, né, que é moiado Taca a carretinha no carro E é macho, fiote Vai no que é Sem neurose, sem craô Poucas As motos Ai, é tudo suja Ai, mano do céu Dá até dó Parece que tava Como jogada, enterrada Boa pra nós, rapaziada Bora dar uma partidinha na moto Só pra dar uma esquentada, né Tá parada desde sexta-feira, rapaziada Só chuva Começou a chover de novo Codão Departda Codão D Pacifica Dindo Dizin Dindo 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 Hoje Dindo Dindo Falei aqui no Homem A gente tá mandando projetinho, hein, mano A falar pra vocês, era pra mim vir ontem, rapaziada Não consegui vir Mas ele mandou voltar só sexta, mano Mas nós já tiramos os decalques, mano Dos adesivos Agora nós já sabemos como que vai ser, mano Só tô vendo agora as cores, rapaziada A falar pra vocês O mais difícil é as cores, mano As corzinhas ali Tem as aqui, mano A gente tá vendo ainda, hein Essa daqui parece quase igual, né, mano A azulzinha aqui também, mano É, meus parceiros Vocês acham que tudo é flores, né Aqui, ó Consegui tirar Os dois morancinhos Olha o novo, como que é Vizinho Olha isso aqui, ó Tá vendo Comeu aqui Porque tava sem óleo Olha o comando Tá vendo, ó Comeu um teco Agora o bom Agora vai ficar nova Balancinho, comando novo Bomba de óleo Zera Original Vambora Agora é só montar, certo? Mas eu apanhei, hein, mano Pra tirar esses bagulhos Você é louco Vambora Marcha O tempo tá foda, mano Você é louco Não ajuda nunca, mano Louco Pra sacar Estartona, mano Deu o Travski Claro Que coisa Olha o outro aí também Ela já acordou Já saiu pra rua, fio A barraqueira já tá nas pistas Minha família De verdade, rapaziada Não dá Essa moto aqui É a mais pura Não tô Eu sou apaixonado nessa moto Olha como que ela tá em mula, rapaziada Tá muito suja, minha família Muito suja Hoje eu vou levar pra trocar a pilha na frente Que eu não tive tempo de levar Você vai lavar minha moto hoje, hein, parceiro Olha como que tá feia, velho Rapaziada, aqui não tem como É a pura A chalinha, então, né, meus torceiros Costalinha, então Vamos embora, fio Valeu Julião falou que BMW não vive não, mano Uma paca aqui pra arrumar, ó E aí, Felipinho, seu frango Aqui, ó Compra produtos Honda E, Tiger Triunf vive? Ah, Triunf vive Tá aguentando, né? Ah, Triunf vive E aí, ó Motor foi pro saco, fio Ficou com problema, meu Rapaziada Cês querem ouvir o barulho? E esse aqui é legalizado, tá, fio? Vai segurando, então, fio Macho, né, meus parceiros Desmontar é fácil Agora eu quero ver a hora de montar, mano Sempre pra montar dá mais trabalho Sobra algum parafuso Mas vamos de macho, né? Esse desacato aqui não vai dar não, meus parceiros Vamos montar, fazer o lado tudo certinho Deixar lá tudo em ordem Depois nós montamos de novo Só tô numa dúvida aqui, meus parceiros Eu ponho esse retrovisor dela mesmo, original Ou ponho aqueles lá, que tá na montadinha O que que cês acham? Que aquele lá também combinou bastante com essa moto, né? Cês vêm aí quando eu tinha colocado ele Ele ficou pureza, hein? Qualquer coisa eu vou colocar um lado de cada aqui, ó E cês vão me ajudar a escolher, certo? Vou montar aqui Já vou tirar esse pau lateral Que não dá pra ficar andando com esses bagulho aqui não, meus parceiros Muito grande Foi só pra fazer uns vídeos mesmo, tirar umas fotos Certo? Só pra tirar aquela extração Mas já vamos tirar, já Vou deixar só isso daqui, por enquanto Macho, meus parceiros Agora é a parte ruim aqui, ó Vambora Tomar no cu, meu irmão Porra A relíquia do chofé aqui Tá foda, viu, rapaz Caramba, filha Ainda pisei na merda, ó Pra acabar de completar É dinheiro, é dinheiro Tô falando que tá foda, rapaz A relíquia do chofé Papo reto Vou jogar sal grosso, mano Porque, porra Tá foda, rapaz Tudo fodido Caralho, toda hora pisando nessa porra Dessa merda É, minha família Um dia Vai chegar o dia, mano Olha, irmão Essa aqui Essa aqui da Zazona Não dá não, hein, minha troca Dá uma atenção, mano Eita, mano Papai do céu Abençoou com uma dessa Mas tive que vender Tive que me desfazer Mas um dia vai chegar o dia Essa aqui é a 24 Modelo 25, né Ó Eita, mano Um dia vai chegar o dia, mano Em nome de Jesus, mano Novo Dá uma atenção Cê é louco A traseira dessa moto, mano Olha esse escapamento aqui, mano Um dia vai chegar o dia, mano Em nome de Jesus, mano Cê é louco Olha aí, rapaz Até agora o bagulho tá com, mano Só foguete, rapaziada Olha A TM Rosa Berga E Gramado Tô com ela hoje, viu Tô com ela hoje Pra quem pergunta dela Até um dia, mano Quando ando na bichinha Peguei pra mandar uns conteúdos Mas é isso Vambora Cadê a dessas aí? Não exativa uns grauzinhos Nada, nada Aê, meus parceiros Papo reto Essa daqui não deu, não Muito zera Já saquei pra fazer um pionzinho Essa daqui já veio muita proposta Bastante gente querendo comprar Mas eu não vendo, filho Deixa eu adoro o pai também Vamos que vamos Papo 6, mano Pensa na motinha que tá dando trabalho Cê tá doido, mano Já desci aqui, ó Desci, subi um monte de vezes Tentando dar tranco Nem sinal, rapaziada A bateria até acabou Mano Esse tanque aqui tá chateando De verdade, mano A última vez que eu vou limpar, mano Já limpei duas vezes Não adiantou nada Vou limpar a terceira vez Se não adiantar Vai embora, mano De verdade Aqui era um sonho Mas Lá pra vocês, mano Tá dando muita dor de cabeça, rapaziada De verdade, mano Ô motinha do caralho, mano Então, continuando Também foi feito Essa lateralzinha aqui, ó Nem parece Mas tinha um risquinho aqui Fez Depois da proteção Tá esperando outra proteção daqui também chegar Que essas 24 tem Uma proteção de plástico aqui E é isso O manejo tá esperando chegar Pouquinha coisa agora O moto tá praticamente pronto Montei essa daqui ontem Troquei a embreagem dela Montei o kit A asinha daqui Ele mandou reformar Porém, quando eu coloquei Já soltou Onde ele mandou Prender lá Coloquei esse Esporte de baú também Que tava sem E é isso Tá faltando algumas coisas Pra trair que chegar lá Mó demora 45 dias Pra chegar Esse lado daqui tá pronto Certo? Mais o que? Essa daqui é uma revisão também Onde tava vendo as folgas de válvula dela Tá fazendo um barulhinho estranho No meu pé E essa daqui Nem postei ontem O Kaique desmontou ela Vai pintar algumas peças Target XCA branca A motinha era novinha Deu uma pancadão Quebrou a aranha, farol Acabou com a moto Esse daqui vai trocar os dois pneus Fazer uma revisãozinho Reaperto Certo? Vé das novas Tem muita coisa pra fazer Ele pediu pra colocar aquele protetor de farol também Esperando chegar Esse daqui vai trocar essas carenagens E aqui tá a Tiger lá de ontem Montei já o tanque novo nela Tô esperando o cliente trazer a aranha também Pra começar a montar E embaixo Atualizados os trampos aí Pra vocês Tava pedindo Começar a mostrar mais aí Entendi aqui Graças a Deus Aqui tá um milhão Certo? Essa é nova, hein? Só papai, hein? Tá ligado, meus parceiros Vambora Uma semaninha Sem traseira Vai ficar sete natal Não tem o que fazer Mas eu faço Colocando berrante E deu troca E antes Soltou Meu Deus Caixa Vim ver uma moto E a outra já tá na rampa ali Mas é cupinha, hein? Meu Deus do céu O bagulho tá louco, hein? Meus parceiros Terça-feira Vambora Vambora Tamo com os rapazes Da NR Motos Saí de casa agora Uma barulhada, rapaziada Nesse mil Nossa, já doeu o coração, né? Fui ver ali Escapou as ruelas Do Wide Brecast Escapes Noice Escapou as ruelinhas Do escapamento Tava batendo Mas já fiquei apavorado, né? O homem já vai ajeitar pra nós E dar um rolezão hoje, hein? Vai queimar os dedos aí, bigode Vambora É, rapaziada A moto que mais quebra no mundo É essa aqui Vou trocar o escape dela, mano O bagulho já rachou aqui embaixo Ó Ó, rapaziada Onde quebrou ali, ó Beleza Onde encaixa a ponteira, tá ligado? Vou desmontar aqui Ou ele vai ali pra arrumar Aí, rapaziada O que já aconteceu com esse escapamento, mano? O bagulho já quebrou, filho Vou mandar soldar ali, certo? Que, mano, aproveita o mais, cara Agora aqui é nove, hein? Aqui não tem jeito, né? A única coisa que eu vou ali fazer pro parceiro É trocar esse adesivo, mano Colocar da... Esse adesivo só que é da preta, tá ligado? Por causa disso aqui, ó E o dela é branco E isso aqui é vermelho Vou colocar um raspãozinho também E é pra ficar top Agora sim, hein, meus parceiros Adesivo certo, né? Raspãozinho Padrão FIFA Oi, é o seguinte A moto não é meia, não, cara Então a gente mandando parabéns Igual eu falei em outra história lá Só peguei pra Trocar esse adesivo aqui Que tava errado E colocar o raspão Mas quem sabe, né? Mais pra frente E as coisas atualmente Tá rápida, hein? A moto saiu hoje Dá uma roda, por aí De entrar no documento Já chegou a placa Sai no meu tempo Eu ia rodar um mês, assim É, rapaziada Pareceu ela aqui Cês gostam, né? Bajajão Novidade aí pra nós Deixar ela ligada Mais um pouquinho aqui, ó Zero vazamento Graças a Deus Agora é só pintar o motor Colocar esse bagulho dela Que vai embaixo ali Já era Ó Bateu pegou, rapaziada Sem demagogia Filé, né meus parceiros Ó o que chegou pra nós Ela também aqui, ó Retrovisorzinha Da Bajaj Que eles piquem Só tem que arrumar o parafuso Aqui agora, ó Que o manicoto Tá original Mas nós fez um esquema Pra colocar o retrovisor, ó Agora tem que achar O parafuso dessa rúdica aqui Pra colocar o retrovisor certinho Ó o Bajajão Vem de onde se vem Ó, vamos lá então Meus parceiros Fria Literalmente fria Tá até travada Essa moto aqui Eu acho Vamos ver Nossa, tá engatado Ó o câmbio Neutro Bateu pegou, né meus parceiros Aqui é nova Zera de verdade E aqui só tá juntando pó também É Hora de acordar ela, hein Não fala uma suculada no óleo Não fala uma suculada no óleo Não fala uma suculada no óleo